Esse é o estande da Mix Gigante. Esses brinquedos agora estão bem altos, em todo lugar que a gente vai tem. Esse joguinho da memória aqui bem bonitinho. Está usando muita fibra. Helicóptero ali, tem uma escalada para subir. Essa árvore, eu adorei ela ontem. Conversei sobre ela aqui. Jacarezinho, que é um balanço. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.